Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar E aí